Fala aí povo bonito, aqui é a Malana0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época e dessa vez meu povo estamos aqui para mais South Park The Stick of True aqui pra vocês que é a nossa série do canal a única série do momento, podemos dizer assim né e galera, seguinte, se você não conhece a série de South Park, cara, sério, eu realmente recomendo você assistir porque o jogo é sensacional, apenas, então faça esse South Park que vale muito a pena então galera, no último episódio, além da gente derrotar o policial filha da mãe, a gente também aprendemos o poder do uro do dragão o peido boladão, podemos chamar ele de peido boladão e agora a gente tem que resgatar o Craig na escola a escola é a... onde que é a escola? a escola é aonde? esqueci onde é a escola mas tudo bem, pera, parece que a gente tem que sair daqui, vamos ver se a gente sai daqui você tem dois companheiros para suas aventuras? para trocar de companheira, aperte P ah, a gente tem a princesa Kenny, não, mas eu quero continuar com o Butters, eu gosto bastante do Butters temos três novos amigos, ok, inventário, habilidades, a gente tem um ponto de habilidade melhorado ah, alvos atordoados recebem dano extra, isso aqui faz o que? vamos comprar esse aqui, tá, rasbo, um chute rápido no saco é a melhor solução para muitos problemas, ok não vou concordar ou discordar com isso, mas ok então tranquilo galera, a gente tem que ir lá na escola para libertarmos o Craig certo, que... onde é que está a escola? missões expresso time, ainda não terminamos, vai até a escola para resgatar o Craig onde é que está a escola galera? a escola acho que é bem aqui aqui a escola é, a gente vai ter que... não, não vou andando não, vou pegar o fast travel que é mais fácil, né a pessoa não pegou o fast travel tava lá dentro e não pegou o fast travel mas cara, eu quero testar esse martelão, cara esse martelão é muito bolado, mano a gente comprou esse martelão no último episódio pra poder bater pesado então tá qual é o fast travel mais longe? ó, esse aqui tá mais perto pra gente que a gente desce e... e faz o que a gente tem que fazer a gente desce e chega lá bacana, descendo por aqui, ó vamos descer a gente tem que continuar descendo? deixa eu olhar o mapa, pera a gente tá aqui é vou mandar pra cá aí, desce e... aqui, bacana já estamos na escola mandamos bem escolhemos bem o nosso fast travel eita, e essa piranha aqui? que isso, cara? ó, peraí, peraí quebra isso aqui ae, quebra isso aqui que eu quero pegar essas coisas aqui pigmento verde azulado ok, você encontrou um pigmento posso mudar a cor de alguns itens ok, estamos na escola, galera então, vamos resgatar o Craig ok 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 parece então que a missão é difícil, galera ir à luchonete da escola ok então parece que a nossa missão realmente é bem difícil que parece que vão ter pessoas que vão nos impedir de chegar no Craig mas chegaremos lá é? toma isso aqui toma isso aqui vou testar meu martelão em você toma essa vem cá, ó vou bater duas vezes nele, ó um dois caraca, rapaz o martelão é bolado só vou colar lá nele agora e dar uns tapinhas vai por favor um já era GG bate mandamos bem mandem reforços puta merda será? bacana estamos numa dungeon, galera a gente tem que chegar aonde mesmo? aqui tá trancado eita eita agora você pode causar explosões usando o urro do dragão contra as chamas fica de frente pra uma chama e o segura ok a gente tem que colar aqui na chama eita chama que lindo vamos saquear esses caras aqui e pegar tudo o poder do peido cara que maravilhoso tudo que tá em amarelo ah, isso aqui tem uma chave ok pera que aqui tá aberto e vamos tentar pegar isso aqui não dá ok, galera vamos lá cafeteira ok a gente tem que achar a chave ah, meu Deus ok, pera ai, ai, ai nossa tá armado de uma tesoura tá armado peraí que eu vou usar altos negócios boa distro bate distro mandamos bem destruímos todas as defesas dele butters senta a marreta nele toma a marretada aí dano extra e ele usou uma poção de cura filha da mãe vou te dar uma martelada nessa sua passe rapá um dois mandamos bem com esse martelo inspetor de passo de corredor ruivo agora o butters finaliza mandamos bem também então a gente parece que temos que ir atrás de uma chave dourada e uma chave prateada cada chave vai pegar ok nós não achamos aqui o que a gente queria o que isso aqui faz? tomar água eu não quero tomar água cacete ai computer a chave de latão eu tenho que achar a chave de latão pra achar a silver key pra e ai será que eu achei? por qual é do negócio aqui? derrubei pra fazer o que? então tá temos que achar a chave de latão pra achar a chave de prata pra achar a chave de ouro talvez não tá aqui puta merda então vamos sair em busca das chaves opa loot faltou pegar esse loot aqui pra cá tá trancado vamos tentar vir por aqui galera tem uma mochilinha aqui quero saquear a mochilinha é não é por aqui definitivamente então vamos tentar achar essa chave o mais rápido possível oh achei olha lá eles que estão com a chave tranquilo já entendemos ele disse que nunca vai se render você precisará de ajuda dos seus companheiros para vencer certos obstáculos aperte Q aperte Q para abrir ferramenta de comando ah saquei galera a gente precisa trocar a pessoa do nosso grupo o 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 Kenny, seduza ele Eita, mudou as tetas Mostrou as tetas Precisa Kenny, mostrou as tetas Mandou os nudes, show Ok, cada amigo pode Ajudá-lo no tipo de problema O ícone da ferramenta comanda aparecerá Assim que o amigo for necessário Então vamos pra treta E eu devia ter trazido o Butters, que o Butters é melhor na treta Ok, galera, então vamos lá Eu vou tentar me livrar desse cara aqui, que é o arqueiro deles de primeira Certo? E a gente se livrando dele Acho que é melhor, talvez Ai meu Deus, o rolê tá louco Arqueiro Kenny, princesa Kenny Eita Eita, princesa Kenny Trabalhando com muito amor Defendeu, boa Agora a gente vai ter que se... Ah, ele se curou, filha da mãe Ataque ruivo What the fuck Defendi, rapá Defendi de novo, filha da mãe Muito bem, mantendo o foco Vamos terminar com ele primeiro Ai, faltou treze Princesa Kenny agora finaliza Vamos lá, princesa Kenny Coração Coração Boa Levamos ele embora Opa Tomou um contra-ataque na bunda, rapá Tomou uma mordida ruiva Eita Eita Defendi Calma, a gente precisa curar A princesa Kenny Mas primeiramente eu vou acabar com esse brother aqui Preciso acabar com esse brother aqui Uuuuuh Oitenta e nove Violento, cara Violento o negócio Violento Apenas Vazou Faltou um só Eita Calma que eu tomei um tapa Calma que eu tomei um tapa Agora a gente precisa acabar com a Com Isso Com a armadura dele Terminamos com a armadura dele Princesa Kenny Desce A caraba nele Nossa, princesa Kenny Eu mandei descer a caraba nele E ela não quis Defesa reduzida Nossa, peraí que eu to enjoada A gente precisa tomar, galera Balão d'água Jogue isso no seu inimigo Para remover seus bônus A gente precisa Poção de mana Não A gente precisa Da água Poção de saúde Usar item Que aí ela vai liberar A gente dos efeitos também Que a gente tava enjoado Bacana Legal Agora é só Nossa senhora Vamos lá Se ele me bater Eu to lascada Vou descendo o negócio nele Princesa Kenny Conto com você Princesa Kenny Toma um coração Toma outro coração Outro coração 10 de vida, cara Pausa pro biscoito Que mané Pausa pro biscoito Aqui Boinha chaca Boa, galera Bate Manda pro bem Vou reiniciar A face ficar rapidinho Como de costume Mas olha aí Filho de um dragão Ok Desculpa Desculpa Ok Ok Então a gente tem a chave de latão Com a chave de latão A gente abre Isso aqui Essa faculha Isso Boa Caraca Galera A treta aqui Vai ser louca A treta aqui Vai ser Da doida Tá Ó Aqui tá saindo Fumaça Vou peidar Vou peidar Pera Vou peidar Ah não Não funcionou Não funcionou Como é que eu vou pegar isso aqui Comando amigo Não Isso aqui Talvez Aí Aí o bagulho vai pegar fogo Aí eu peidei Vou peidar Peida Malena Vira Vira pra cá Aqui Peida É pra peidar É pra peidar pra cá Aê Carai Muito bem Muito bem Peidando no rolê todo Quebra isso aqui Quebra isso aqui Boa Vamos fazer a voltinha Esse maluco aqui Ai carai Outra treta Vamos pra outra treta então Ah Eu defendi tarde demais Defesa reduzida Ok galera Tô enjoada Puta merda A gente precisa tomar mais uma vez a poção Aí tem gente me ligando mano Pera Vamos tomar a poção de saúde Pra Passar o efeito Fechado E agora Vou descer o sarrafo nele aqui ó Um Dois Boa Batemos tão forte que tiramos dois de uma vez Agora é com a princesa Kenny Princesa Kenny Um Dois A princesa Kenny não tem poder nenhum né Puta merda a princesa Kenny Aí defendi Tomou um contra Caraca véi Eu tô batendo muito devagar Agora é só acabar com esse cara aqui Um Dois Boa Agora a princesa Kenny termina com ele A princesa Kenny tem o poder do nude Encantar Vamos trocar ela Eu quero o Butters Traz o Butters de volta Porque o Butters É Bate mais né A princesa Kenny não bate tanto assim não Pausa pro biscoito Odeia a pausa pro biscoito dos adversários Mas é só dar um cachal ó Cachal Boa Bate rapá Tamo mandando bem Bacana Vamos pegar tudo Pega Eu quero saquear mais Esse aqui pega tudo também Cole Você tá bem mano Garoto geme Ok Derrubão aqui O que eu fiz aqui Ah verdade O Butters cura O Butters cura Comando amigo O Butters vai curar ele Boa Tapinha nas costas Show Bacana Então galera Seguinte Temos aqui A Silver Key A gente precisa da Golden Key agora Que é a chave que vai abrir Pra onde a gente precisa ir Que é a cafeteria A cafeteria Certo Então galera Seguinte O nosso episódio de hoje South Park The Stick or True Vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilhe nas suas redes sociais Certo E tem um vídeo aqui em cima Se você gostou desse Tenho certeza que você vai gostar Do próximo Então clica lá Vai assustar Show bacaninha Tá louco E no próximo episódio A gente termina aqui Certo Então meu povo A gente fica por aqui Um beijo galera E eu fui